O lançamento da 17ª edição da Expo Direto Cotrijal ocorreu no Palácio Piratini com a presença do governador José Ivo Sartori. Durante a solenidade foram apresentadas as novidades e inovações da feira, que vai de 7 a 11 de março em Não Me Toque. Nós também achamos que a Expo Direto já é um patrimônio dos gaúchos. E, acima de tudo, essa feira, que é promovida pela Cotrijal, é um exemplo do Rio Grande que dá certo. Emprende e avança. Olha para frente e vai em direção ao futuro. O governador José Ivo Sartori reuniu-se pela primeira vez com deputados e senadores gaúchos no Palácio Piratini. No encontro, foi discutido um conjunto de projetos de diversas áreas que tramitam no Congresso e afetam o Rio Grande do Sul. As ações da Operação Desmanche foram avaliadas na sede da Secretaria da Segurança Pública em reunião que contou com a participação do governador José Ivo Sartori. A ação deflagrada na Zona Norte de Porto Alegre teve como foco o comércio ilegal de peças automotivas e foi realizada pela Secretaria da Segurança Pública em parceria com o DETRAN. A Secretaria de Comunicação promoveu campanha para conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. A iniciativa contou com a participação do governador José Ivo Sartori. Eu acho importante que todo mundo, numa época que há necessidade, vejo muita gente correspondendo a isso e convidar todo mundo, quem puder doar, que doe, que é importante. Isso ajuda a salvar muitas vidas. A Festa da Uva foi inaugurada em Caxias do Sul com a presença do governador José Ivo Sartori e demais autoridades. A 31ª edição da festa conta com dezenas de atrações, shows e tradicionais desfiles cênicos que contam a saga dos imigrantes italianos que chegaram à região há 140 anos. A secretária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, representando o governador José Ivo Sartori, inaugurou a Central Hidrelétrica de Cazuza Ferreira, distrito de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Conforme a Cooperativa Regional de Eletrificação, o empreendimento tem capacidade de produção de energia limpa para cerca de 30 mil pessoas. Irá gerar 80 empregos diretos. O Fórum Permanente de Governadores reuniu-se em Brasília com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. No encontro que contou com a presença do governador José Ivo Sartori, foi discutida a renegociação e o alongamento da dívida dos estados. O vice-governador José Paulo Cairoli participou da abertura oficial da colheita do arroz em Alegrete. Considerado o maior evento orizícola do continente, contou com a presença de mais de 10 mil produtores, além de empresas e entidades ligadas à cadeia produtiva. Legenda Adriana Zanotto